Olá amigos do Mato Grosso, estamos aqui para convidá-los para a próxima Conemate 2018, a Confraternização dos Espíritas de Mato Grosso, que vai se realizar na cidade de Sorriso nos dias 20, 21 e 22 de julho. O tema da Conemate é Em Busca da Perfeição, um convite à prática das virtudes. Nós vamos ter oportunidade de refletir sobre esse tema e ver como a construção da perfeição é possível de ser iniciada desde hoje, aqui e agora. Fica, portanto, o nosso convite para que todos estejamos juntos na Conemate em Sorriso, no Mato Grosso, agora em julho. Um abraço fraterno a todos e até lá.